Fala Fala Galerinha Beleza Tô de volta aqui com Dark Souls Covenant A galera tá pedindo aí vídeo de Dark Souls Não cansam de Dark Souls a galera aí E eu voltei com a nova Covenant que é Forest Hunter Covenant 5 que é a Neutral A segunda Neutral E essa aí é totalmente voltada pro PVP Essa é Covenant E é o seguinte Bom, você falando com essa gata aí ela vai te dar um anel E esse anel quando você equipa você vai estar automaticamente num lobby Uma espécie de lobby, uma plataforma Que vai redirecionar você pro PVP nessa floresta Então alguém que estiver invadindo essa floresta Você vai automaticamente se você tiver com o anel equipado Invadir também o mundo desse cara pra matar ele Pra não deixar ele invadir a floresta Então Pra você entrar nessa Covenant é muito simples Você tem que chegar até essa gata aí E falar com ela Ela vai te dar um anel e você vai poder equipar aí E é como eu disse Assim que você equipar você já vai estar Pré-disposto a participar de um PVP Quando você estiver andando Salto e Tanto Cerelep feliz Você vai ser automaticamente sumonado pra outro mundo E vai bater um PVPzinho com o cara Outras pessoas que estiverem na Covenant Vão entrar também automaticamente pra lhe ajudar Aqueles que estiverem perto, claro Perto não, você pode entrar em qualquer lugar Aqueles que estiverem também assim, não é uma classe de level parecido Quanto a level superiores Você pode invadir um Um level Você é level 70 Você pode invadir um level 300 Agora mais fraco você não pode Isso é uma falha da Covenant Mas porém É capaz de 3 pessoas invadirem o mesmo mundo Essa é a vantagem Então Você ganhando Mesmo você matando ou não Você ganhando Você vai ganhar um Shard qualquer Não importa ele qual seja Você vai ganhar qualquer Shard Que ele der É o servidor que escolhe o Shard Que você vai ganhar Você automaticamente vira humano Enquanto tá Atacando E mesmo que você morra Você não perde nem humanity Nem souls Nem nada disso Você só vai defender a floresta Do inimigo E se você perder Você não perde nada Bom Agora uma desvantagem dessa Covenant Também é a facilidade de você Trair ela Você não pode atacar Nenhum bicho Nenhum monstro Nenhum NPC Da floresta Nem do outro lado Nem do primeiro lado Nem as árvores Creio eu E fazendo isso Você sai da Covenant O pessoal lhe ataca Automaticamente Você não pode Mais usar Você pode usar o anão Mas não vai adiantar de nada E É isso aí Tem os ranks também Da Covenant E essa Covenant é a seguinte Se você matar de um a três caras Com uma kill Você matar um Você ganha um Divine Blessing Com três kills Você ganha um Ring of Fog E com três kills Você Você Saindo do mapa Quando você teleportar Do mapa É Você vai receber um aviso Da gata Dizendo que é pra você matar O Great Great Wolf Sif Que é aquele boss E depois daí Não tem mais nada Enfim Essa Covenant é voltada Pro PVP E a galera que gosta aí Vai curtir muito Essa Covenant Porque só em Três minutos Eu consegui pegar três PVPs Cada um em um minuto Depois que eu sair Claro né E foi com o mesmo cara Eu morri três vezes É triste isso né Foi esse aí que vocês viram Mas é isso aí Daqui a pouco Tá saindo o vídeo Da próxima Covenant Que vai ser Da Daughter of Chaos Da Daughter of Chaos Lá Beleza E os Uma coisa que eu tenho esquecido Os Shards que você pode ganhar É o Blue Titanite Chunk White Titanite Chunk Green Titanite Shard Lost Titanite Shard Titanite Shard Rubbish E Pendant Pronto são isso que você pode ganhar Mas essa lista aí Não é completa São os que são mais prováveis Beleza Então valeu aí galera Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau